Decreto 1171, eu fiz uma tal que vou explicar para vocês, explicando do que se trata. Então, o decreto 1171, ele trata do código de ética, a aprovação do código de ética administrativo, do judiciário, do Poder Executivo Federal e do servidor civil. Então, ele se aplica à administração pública federal, direta e indireta. Esse decreto, ele estabelece, dentre outras coisas, que devem ter uma comissão de ética integrada por, no mínimo, três servidores ou empregados em cargo efetivo ou permanente, dependendo da situação. A comissão de ética, a formação dela, a constituição dela, deve ser comunicada à Secretaria da Administração Federal da Presidência da República, eu já vi isso cair em algumas questões. Aqui é uma síntese geral, depois nós vamos abordar os temas que essa lei, que o código de ética traz. Então, vamos para o próximo vídeo.